Sabe aquele dia em que você se sente, assim, exausto, sem energia para realizar as atividades mais rotineiras? Para levantar da cama, sabe assim, que o olho não abre? Aí você vai lavar a louça e fala assim, ai, aquilo é difícil, aquilo demora. Isso pode ser fadiga. E ela está muito presente no dia a dia da população e pode ter diferentes causas. Para nos explicar mais sobre isso, a gente conversa com o especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto. Perfeito. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez, doutor. Obrigado. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Doutor, quando a gente começou a conversar, eu ainda falei para a Mayara, falei assim, a gente precisa falar de fadiga. Verdade. Doutor, o que é a fadiga? Bom, a fadiga é um complexo que existe no corpo, que vários sistemas deles estão entrando em falência. Mas não é uma falência que vai levar à morte, mas está entrando num modo de operação muito crítico. Então a fadiga, diferente do cansaço que as pessoas conhecem, a fadiga limita a gente fazer os nossos afazeres. Às vezes a pessoa dorme, acorda e fala assim, poxa, eu acordei tão cansado. Acordei estressado, acordei cansado, eu não consigo fazer as coisas de manhã, eu não consigo treinar, o meu raciocínio está piorando a cada dia. Então isso é fadiga. E com o passar do dia, vai piorando, não vai melhorando. Só que tem algumas coisas que as pessoas fazem no meio do dia, que por incrível que pareça, abre, atrapalha. As pessoas usam café, as pessoas usam energético, as pessoas usam cápsulas de cafeína, na esperança e na vontade de ter uma melhora. E pessoal, lê do engano, isso aí só piora o quadro de fadiga. O quadro de fadiga. Só piora. Existem tipos de fadiga, doutor? Na verdade, sim. A gente pode direcionar algumas patologias. O hipotiroidismo subclínico, ele pode ser um quadro de uma fadiga muito importante. É aquele paciente que, dentro dos exames laboratoriais, eles estão mais ou menos bons, mas estão no quartil primeiro. Então faz o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico. Ele está ali, mas não consegue exercer sua função toda. Outro hormônio, o cortisol. O cortisol é um hormônio que, para estar bom no corpo, ele tem que ficar entre 18 e 22, mais ou menos. Eu pego pacientes que chegam lá com um cortisol de 4, 5, 6. Tem uma fadiga do eixo HPA, que é hipotálamo pituitária. Adrenal. Adrenal é uma glândula que a gente tem em cima do rim. E que se a gente estressar muito essa glândula, ela vai dificultando a produção dos hormônios. O dele é o cortisol. Então, isso leva à queda de testosterona. Então, vem uma miríade de sinais e sintomas que os pacientes, às vezes, olham isoladamente. Ah, estou com uma testosterona baixa. Então, uso testosterona. Aí não funciona. Ah, então eu estou com cansaço. Aí esse cansaço vai usar cápsula de cafeína. Bom, não funcionou. Então, quais são os tipos? Tem vários. Isso a gente vai identificando tudo nos exames laboratoriais, nas queixas dos pacientes. E olha, eu tenho um grande professor que ele fala que hormônio a gente vê. A gente vê a deficiência dele e a gente vê quando ele agora está suficiente. O Thierry Hertoggi é um professor fora do país que ele é sensacional na parte de hormônios. E ele mostra para a gente que a clínica, ela sempre vai ser soberana. Porque às vezes, se a gente olhar o exame laboratorial, às vezes ele vai estar ali no quartil menor, só que está dentro daquela faixa. E agora? Exatamente. O doutor vai falando isso e eu vou fazendo assim com a cabeça. Porque é exatamente o que aconteceu comigo, né doutor? E eu estava comentando com ele hoje, né, que a gente começou o tratamento e a melhora que é quando você começa a identificar o que você tem, né, e o que pode ter causado aquilo. Esse foi alguns fatores que causam isso. Mas a gente também causa a nossa fadiga com más, por exemplo, comportamentos em relação à alimentação, falta de exercício, sono, também doutor? Sim. Isso aqui é bem um comportamento que é muito prejudicial para a fadiga. A gente acha que os nossos pensamentos, né, são coisas platônicas, né? E não. Se a gente estiver vendo um filme, a gente não leva susto, o coração não dispara, né? A gente às vezes se emociona com o filme, né? Os pensamentos e os hábitos nossos que a gente vê, como a gente opera o nosso dia, relaciona muito com a nossa glândula adrenal. Essa glândula, pessoal, ela é pequenininha, ela está em cima do nosso rim e ela produz cortisol. Só que esse cortisol, ele é benéfico e ele precisa estar entre 18 e 22. Se ele estiver baixo, é o que nós chamamos de hipocortisolismo. Se ele estiver alto, é o que nós chamamos de hipercortisolismo. E se a gente mantém um estado de estresse, sabe? Aquela pessoa muito rancorosa, muito rabugenta, sabe? Reclamona. Reclamona. Tudo vê negatividade nas coisas. O corpo começa a tentar se defender. Bom, se ela está me dando esse comando, eu tenho que aumentar o cortisol. Aí aumenta o cortisol no primeiro momento. Esse cortisol, quando aumenta muito, ele causa um monte de desarranjos metabólicos. Que leva a um hipocortisolismo, cortisol baixo. Aí qual que é pior? Um cortisol alto ou um cortisol baixo? Baixo. Sabia que é igual? Igual, doutor? Todos os dois são ruins para o corpo. São ruins. Só que a gente não consegue ficar em cortisol alto muito tempo. Todo mundo acha, né? Estou muito estressado e meu cortisol está alto. Às vezes não, pessoal. Às vezes está baixo. E baixo demais. E é o que causa, muitas vezes, a fadiga crônica. Então, a insuficiência adrenal, né? Ou a desregulação do eixo, que é a HPA, que é desse cortisol, ele também vem pelos nossos pensamentos. Aí vem pelo sono, dormir mal. Cortisol, com certeza, absoluta, você vai ter uma diminuição da melatonina, que é um outro hormônio, e que modula e ajuda esse cortisol de manhã. Agora, as pessoas falam assim, precisa dormir 10 horas da noite? Precisa. Precisa porque o nosso cortisol, ele tem... Preciso, doutor. Ele tem um ciclo. Então, ele vai tendo picos durante o dia. E ele começa a ter uma produção na parte da madrugada. Então, quando dorme-se às 10 horas, às 4 da manhã, a gente começa a ter 4, 4 e pouquinho. Começa a ter esse cortisol subindo. E às 8 horas da manhã vai ter o pico. O paciente que dorme às 2, 1 e meia, 3 horas da manhã, perdeu. E a gente fala que uma noite perdida de sono, não recupera. Já era, perdeu. Pode dormir o que for no dia seguinte, que não adianta, né, doutor? Abre, não adianta. O sono diurno, tem alguns estudos que mostram que ele é até prejudicial para o coração. Nossa! Prejudicial. Porque o nível de estresse está tão grande que você é forçado a dar uma desligada. Isso não é legal. O bom é você ter o teu ânimo, a sua atividade, para o seu dia. E sabia que as pessoas que têm cortisol mais baixo, que têm o hipotiroidismo subclínico não diagnosticado, que têm essa síndrome da fadiga crônica, elas possuem uma inteligência menos apurada. Olha, porque não conseguem raciocinar, né, doutor? Porque, na verdade, esse cortisol baixo... Pessoal, o nosso neurônio tem um finalzinho dele, tem um cabelinho. Imagina você pega o seu cabelo, o finalzinho dele que você passa a mão é chamado dendrito. Aquele dendrito ali, quando está com hipocortisolismo, que tem essa desregulação toda, ele tipo murcha. E os dendritos, eles são essenciais para poder fazer as conexões neuronais, para a gente poder pensar, estudar, ter cognição, aprender. E as pessoas, às vezes, que dormem mal, tem esse cortisol baixo, tem o hipocortisolismo, tem o hipotiroidismo não diagnosticado, elas têm dificuldade de aprender, têm dificuldade de raciocinar, de concentrar. Isso piora quando o organismo está hiperinflamado. Então, quando esse organismo está hiperinflamado, isso tudo piora, porque o corpo tem que dividir a tensão entre ter energia e combater a inflamação. A inflamação é aquela que a gente sempre fala aqui, né? Que dá para dosar, viu, pessoal? Dá para dosar. Anota aí, ó. Proteína C reativa, ultra sensível, homocisteína, relação apolipoproteína A com apolipoproteína B. Então, assim, ó, tem várias coisinhas dentro do corpo que mostram e acendem uma luz amarela. E aí você tem que olhar essa luz minha, a gente fala, opa, tenho que investigar, tenho que prestar atenção. Quando a gente fala que está com fadiga, né, doutor, embora a gente não consegue identificar isso a princípio, a gente fala assim, eu estou muito cansada, eu não consigo almoçar direito, não consigo dormir direito, está ruim a alimentação, não vou treinar, porque eu estou cansada. Isso é pior ou melhor, doutor? Então, dependendo de como tiver essa fadiga, Gabi, o exercício físico, ele é ruim mesmo. Porque vai piorar. Vai. Porque se o paciente está com cortisol muito baixo, os níveis de testosterona também vão estar baixos. Então, o nível de cognição vai estar baixo, o nível de atenção vai estar baixo. Então, ela quer fazer aquele, olha, não confunda com preguiça, viu? Exato. É diferente. Não confunda com aquela preguicinha no começo do dia, não. A gente está falando de um quadro de fadiga, de um quadro, às vezes, pessoas que começam ter dor de cabeça recorrente, fadiga. É ruim. Sabia? Tem alguns estudos mostrando que pacientes que têm muita amálgama na boca, aquelas pontes fixas, pontes móveis, tem uma coisa que a gente mede também no consultório, e os dentistas biológicos estão aí, a gente mede também no consultório, que é o galvanismo. Esse galvanismo, que a gente mede dentro do consultório, também mostra a amperagem. O normal é ficar ali 20, 22, 15, às vezes tem paciente que chega lá com 180 de galvanismo, 200, não consegue dormir, não consegue pensar direito, começa a ficar num modo desoperante muito ruim, isso dá uma agitação danada. O que acontece? O paciente começa a ter uma noite mal dormida pela boca. Olha isso. Nossa! Léo, tem pergunta, Léo? Tem, eu tenho uma pergunta, Abir. Estou aqui mexendo um copinho aqui também, um drinkzinho que o doutor deixou aqui pra gente tomar, mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Doutor, eu queria saber, é muito parecido com a depressão, né, a fadiga, eu queria saber se isso tem alguma ligação, se a fadiga é algo constante, assim, como a depressão, e de que maneira a gente consegue identificar isso, por exemplo, na nossa casa, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, essa diferença. Léo, mais uma vez uma pergunta contundente e muito bacana, obrigado. Olha só, quando tem uma fadiga crônica, uma fadiga bem importante, ela se confunde sim com depressão, e muito. E às vezes pode levar a um quadro depressivo. Depressivo, né, doutor? Pode. Ah, porque o cortisol também está desregulado, vamos dizer assim, né? O cortisol desregula, testosterona desregula, o DEA, que é o sulfato de deídro, epiandrocinodiona, também desregula. Aí começa o paciente a ter tanta falta de energia, que ele cai em prostração. Aí entra o pensamento, ah, eu estou ruim, eu estou cansado, eu estou depressivo. Entra a culpa, não me conta, porque eu sei que eu poderia e eu não estou conseguindo. Exato, aí começa um quadro de pânico, aí o paciente começa a ficar ansioso, aí começa a ter taquicardia, aí vai no médico e não tem nada, vai no outro e não tem nada, olha, você não tem, faz eletro, faz aquilo. Ah, você está com cansaço, burnout. Ou então você está realmente depressivo. Aí o problema, Léo, é o seguinte, quando isso acontece, dependendo do momento que ele vai, ou de onde ele vai, ou como ele consulta, o médico dá um diagnóstico de depressão. Aí começa remédio. Isso piora, porque aí começam esses remédios ansiolíticos, o paciente não tem essa deficiência propriamente dita, ele tem na verdade uma desregulação do eixo HPA, uma fadiga crônica bem importante, aí começa a tomar o remédio. Esse remédio não vai melhorá-lo. Aí o que vai acontecer? Ele vai entrar num outro modo, que aí vai desregular toda a microbiota intestinal e ele vai começar a não ter tanta absorção intestinal. Às vezes tem constipação intestinal, aí desregula tudo. É o que a gente vê acontecer muito no dia a dia. Uma pergunta muito boa, viu, Léo? Isso é muito legal. O doutor vai falando e acho que em casa você fica pensando assim, gente, quanta coisa, será que eu estou sentindo isso ou será que não? Mas eu já fui em tantos lugares e vou falar por experiência própria. É muito legal quando a gente descobre a causa das coisas, né, doutor? E quando a gente para de se sentir culpado por estar sentindo algumas coisas. Quando eu fui falar com o doutor, eu falei, doutor, eu tenho vergonha de dizer o que eu estou sentindo porque eu acho que não pode ser, que não é verdade. Mas é, a gente chega nesse estado mesmo, pelo estresse, por tudo que você está fazendo. Mas quando você descobre a causa e começa a fazer um tratamento, você percebe como é fácil, né, doutor? Como os alimentos curam, como o exercício nos ajuda, como uma noite de sono ajuda. Eu acho que tudo isso a gente vai resolvendo sem precisar de uma dependência química, de um remédio forte, não é? Sim. Que de repente vai deixar a gente até pior. É, é o que a gente comentou que às vezes as pessoas estão tão ruins, elas começam a perguntar assim, ah, o que você toma, o que você usa para cansaço? Aí começa, aí toma uma cápsula de cafeína. Nossa, que legal, me senti um pouco melhor. Aí daqui a pouquinho está tomando um energético. Aí daqui a pouquinho fala, olha, eu reparei que se eu tomar uma dose de vinho toda noite, eu começo a relaxar. Aí começa a ter dependência química, dependência de remédio. Aí começa a ter dependência desses ativos que aparentemente acham que não tem problema, mas tem, né, cápsulas de cafeína para um paciente que tem algum problema cardíaco, né, um ataque cardíaco, dá problema sim. Então começa a desregular um monte de eixo. E na verdade é uma síndrome que tem uma complexidade muito grande e que a gente tem que tratar o paciente com muito carinho, entender de toda a vida dele. Como o paciente dorme, como ele trabalha, o que ele come, como não come, se vai ao banheiro, se não vai ao banheiro, se bebe, se não bebe. A gente tem que perguntar tudo, porque não tem uma cápsula só que a gente vai dar. A gente vai mexer em todas as áreas do paciente com calma. Com calma. Medicina integrativa é uma medicina da calma, do acolhimento, da calma. Da calma. Doutor, o Léo estava chacoalhando lá. O que é isso, doutor? É um shot? É, olha só que interessante. Quando a gente já tem um diagnóstico que a gente faz, a gente tem fitoquímicos. Que são muito bons. O que eu trouxe para vocês aqui hoje, o que eu trouxe, Léo, é o Guaraná Cipó. Que é maravilhoso. O Guaraná Cipó, ele é um cipó, porque ele é da Amazônia. Então, ele tem, na verdade, tanino, que está no vinho. E o que é o bom do Guaraná Cipó? O Guaraná Cipó, depois que a gente descobre tudo, que a gente trata, a gente coloca os ativos para melhorar ainda mais. O Guaraná Cipó, ele não faz aquele pico do café. Ou aquele pico da cafeína. Ele mantém um pouco mais a energia, associado à maca peruana. A maca peruana é um ativo que também dá mais disposição, melhora a cognição. Então, a gente tem a combinação do Guaraná Cipó com a maca peruana e o limão. Que tem um pouco de vitamina C, que tem uns ativos que melhoram a função gastrointestinal, melhora a imunidade. Então, a gente pode tomar esse shotzinho, associado à melhoria do estilo de vida, na parte da manhã. Na parte da manhã, em jejum. Ótimo. Vai tomar uma golinha agora também? Eu não sei como é que ficou. Eu já tomei quase tudo aqui. O Leonardo já tomou tudo. E é bom, ó, ó, ó. Eu não sei se tá com o limão. Gostoso, hein? Tá com o limão? Com o limão fica bem melhor. É. Preceita com o limão? Tá com o limão. Tá bom. Bom não é, né, doutor? Mas faz um bem danado, velho. Eu sou daquela, se faz bem, eu tô tomando tudo. E ele é bom, porque ele dá disposição, né, doutor? Você fica bem, você consegue raciocinar, né? É bem isso que o doutor falou. É, a gente tem outros ativos que a gente vai usando, né, depois que a gente descobre toda essa fadiga, esse cansaço, né, essa fadiga mental, corporal. Aí a gente começa a colocar os ativos que melhoram a qualidade de vida. Doutor, um recado final pras pessoas que tão meio, assim, percebendo assim, eu não tô entendendo o que eu tenho, mas não tô bem. O que o senhor falaria pra elas? Eu começaria com, primeira coisa, sono, tentar tirar eletrônico depois das nove horas, não tomar bebidas energéticas como café, chás, estimulantes, depois das 17 horas, procurar ter uma alimentação até as 19 horas, um jantar até as 19 horas, cuidar do sono. Depois, boas práticas de higiene mental, tá? O que eu preconizo muito no dia é a oração. Então, procurar distribuir no dia, né, as orações. Então, fazer Ave Maria, o Pai Nosso, o Ângelos no meio-dia, a gente começa a respirar melhor, né? Quando a gente pede pra Jesus, pede pra Deus, a gente começa a centrar os nossos pensamentos porque as pessoas, elas estão num modo muito rápido de tudo. Elas querem chegar em algum lugar. Só que quando você pergunta onde quer chegar, é, eu quero chegar ali. Quando chega, tá pouco. É, quando chega, tá pouco. Então, até na minha rede social, eu coloquei essa semana passada, eu falei, você quer chegar aonde? Essa busca incensante pelo nada vai te levar a lugar nenhum. porque o caminho só, específico mesmo, é Jesus. Então, quando a gente começa a entender que o produto final da nossa vida é encontrar Jesus mesmo, encontra ele antes, que você já tem uma calmaria. Então, essas duas situações, a gente dormir melhor e colocar no nosso dia realmente as coisas que importam. E é claro que o trabalho, tudo importa, mas o que realmente importa? Já vai tirar uma ansiedade e já vai dar uma tranquilizada pra nossa glândula suprarenal. Com certeza. Doutor, o senhor é incrível, tá? Obrigado. Obrigada, eu falo isso pra todo mundo, o Léo também fala, acho que a gente aqui gosta muito do doutor, a gente consulta com o doutor e é muito bom o que a gente aprende com ele, né, Dê? A Dê falou agora no meu ouvido a mesma coisa, falou assim, ela quer ser sua amiga pra sempre agora, viu, doutor? Obrigado. Você de casa aproveita, siga o doutor, porque além de tudo isso, ele ainda compartilha muito conhecimento com a gente na internet. Então aproveita pra seguir o doutor no Instagram, que é arroba doutordr.pauloroberto.lima e o telefone da clínica é o 12997377007. Beijo pra família toda, viu? Obrigado, docinho. Beijo. Ai, muito bom, né, Léo? Tchau. Tchau.